97% das mulheres disseram que fazem o acompanhamento médico durante a gravidez. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE. O estudo é feito em parceria com o Ministério da Saúde e revelou também que mais da metade dos partos do Brasil são cesarianas. Para garantir a saúde do bebê e da mãe, toda gravidez deve ter o acompanhamento pré-natal, que diminui os riscos de complicações. A Cindy, de 19 anos, está na 37ª semana de gestação. Foi graças ao acompanhamento médico ao longo da gravidez que ela descobriu estar com pressão alta. O bom de acompanhar o pré-natal é que você acompanha o desenvolvimento do bebê desde o início. Uma mãe que não cuida do bebê durante a gestação tem que lembrar que quem vai assumir o fardo caso o bebê tenha algum problema é ela. Então, pensando um pouco em mim também, eu me cuidei para o bebê não ter nenhum problema. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que sejam realizadas, no mínimo, seis consultas de pré-natal. Uma no primeiro trimestre de gravidez, duas no segundo e três no terceiro. O pré-natal é hoje considerado como nosso recurso nessa prevenção de melhores condições maternas e fetais. Então, diabetes gestacional, as doenças hipertensivas maternas, as alterações dos fetos em termos de crescimento, em termos de alterações de formação de órgãos. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que no Brasil, entre julho de 2011 e julho de 2013, cerca de 97% das mulheres declararam ter feito o acompanhamento pré-natal. Dessas mulheres, quase 84% iniciaram o acompanhamento médico com menos de 13 semanas de gestação. E 88% tiveram seis ou mais consultas. Isso é um dado fantástico. Significa que a assistência ao pré-natal no Brasil melhorou muito. Nós estamos próximos de uma situação ideal, que seria 100% das mulheres. A pesquisa também mostra que entre janeiro de 2012 e julho de 2013, 54,7% das mulheres fizeram parto por cesariana. Mais da metade das cirurgias foi agendada com antecedência. Precisamos reconhecer que nós vivemos uma epidemia de cesariana. Cesárea bem indicada salva a vida da mulher e do bebê. Não se trata aqui de criminalizar a cesariana, nem o médico e nem a mulher, no momento em que é necessário fazer a cesariana. Isso tem que ficar muito claro. Agora, a cesárea bem indicada, que resulta em prematuridade, ela traz 120 vezes mais de prematuridade para a criança. Aumenta em 24% o risco de mortalidade neonatal e aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade materna. As ações e incentivo ao parto normal e humanizado ganharam força em 2011, com a criação da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. O programa já investiu mais de 3 bilhões de reais em assistência à saúde da mulher, do pré-natal até o segundo ano de vida da criança. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte das mães brasileiras continua amamentando os filhos mesmo após os 6 meses de idade. 50% das crianças entre 9 e 12 meses ainda mamam. Todas as informações sobre a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 estão em ibge.gov.br.